Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Dileto ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora Rainha. Um abraço a toda a comunidade de Nossa Senhora Rainha Uruaçu, cuja capela fica do lado oposto à capela de Cristo Rei. Cristo Rei e Nossa Senhora Rainha. Deus abençoe vocês. Quem como Deus, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Parabéns a todos vocês que estão recitando o Rosário na madrugada e com o Frei Gilson, com o Instituto Hesed, e estão aqui rezando conosco um pouquinho mais tarde para manter viva a chama da nossa fé católica, como isso é importante para nossas vidas. Que Nossa Senhora Rainha, ao lado do Filho Rei do Universo, interceda por nós para que nunca falte no nosso coração o trono para o verdadeiro Rei e Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Ontem nós falávamos do momento em que o sacerdote oferece o pão e o vinho no altar e com eles, com estas matérias do pão e do vinho, oferece a nós mesmos. Alguns minutos depois vem o mistério espantoso da consagração, em que o sacerdote, cada vez que consagra o pão e o vinho, renova de forma incruenta a emolação de Cristo na cruz, que nós chamamos de momento cruento. Quando o sacerdote, em obediência à ordem de Nosso Senhor, O significado primordial das palavras é que a substância do pão se transforma em substância do corpo de Nosso Senhor. E a substância do vinho se transforma na substância do sangue de Cristo. Misticamente dividido pela consagração feita em separado, Nosso Senhor renova assim o sacrifício do Calvário. Porém, Nosso Senhor não está sozinho. A vinha sacrificou-se na cruz. A vinha e os ramos são sacrificados hoje na missa. O significado primordial das palavras da consagração refere-se então à videira, Isto é, o corpo e este é o sangue de Cristo que renova em sacrifício no Calvário. Mas o significado secundário refere-se aos ramos unidos à videira para formar o corpo místico no qual Pedro e Paulo, Maria e Ana e cada um de nós somos membros da igreja. Isto é o meu corpo, Este é o meu sangue. Ofereci-me com vós no ofertório. Agora imolo-me com vós na consagração. Levai o meu corpo e o meu sangue à cruz com vós. Levai o meu corpo e meu sangue com todas as dores, tristezas, agonias, com a força do amor, serviço e do arrependimento. Levai-os à cruz para que se unam ao vosso sacrifício que por si só os torna aceitáveis ao Pai Celestial. Para que pudesseis adquirir-me para vós mesmo em ato, como vós me comprastes a esperança no Calvário. Que não tomeis apenas os meus bens, os meus títulos, o meu apostolado, o meu zelo, a minha energia. Tomai tudo o que eu sou, a própria substância da minha vida, o meu corpo, o meu sangue. Tomai-os, fazeios unos com o vosso sacrifício, à medida que a gota de água se torna una com o vinho. Possuí-os para que o que é meu seja vosso, para que o Pai Celeste ao olhar para o vosso Calvário se renova. Veja que não há senão um corpo e um sangue que são os vossos do Filho amado em quem o Pai compraz em demasia. É um ensinamento muito caro, nós já sabemos muito disso, mas como eu já disse aqui que a nossa igreja ela vive da memória, nós vivemos sempre recordando, fazendo memória dos grandes acontecimentos, seja do Antigo Testamento, seja do Novo, para dar guarida à nossa fé. Nunca é demais lembrar, na Eucaristia Cristo se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade para alimentar a nossa vida e na missa nós também somos objetos de ofertório. Nós também somos ofertados pelas mãos do sacerdote ao Pai. O sacrifício redentor do Calvário de forma incruenta, sem derramar necessariamente o sangue. Ele é de forma incruenta, diferenciando aquele sacrifício cruento e cruel da cruz. De forma que na Eucaristia nós misturamos a nossa vida com o ser de nosso Senhor presente na transsubstanciação do pão e do vinho. É pena que nós nunca vamos entender o mistério da missa. não damos conta. É algo profundo e a nossa cabeça é pequena. A nossa compreensão é limitada porque a Santa Missa é o Calvário. A Santa Missa é a união das nossas dores, das nossas cruzes à cruz de Cristo. Muitas pessoas vão à missa e nem sabem o que é a missa. Nem compreendem na simplicidade, não sabem a grandeza. vão pela fé e depois diz para a gente eu fui à missa e fui curado. Você pergunta o que você entendeu da missa? Não, eu só sei que eu fui curado. A pessoa às vezes nem entende o que é o mistério que transcorre durante uma celebração. mas Deus sabe o que faz. Deus é maravilhoso. Por isso, meu querido e amado ouvinte, a missa é tudo para a nossa vida de católicos. Nunca podemos desprezar, esquecer esse grande mistério. Nós precisamos criar em nós a fome da Eucaristia. É preciso deixar que o nosso coração seja banhado no mistério da Eucaristia. Que o nosso ser seja alimentado nesta força eucarística e o bom católico e quem tem fé sabe muito o que significa para nós. Amém. Como sempre nós fazemos a meditação de um versículo bíblico, hoje por ser o dia de Nossa Senhora Rainha, sua memória, Lucas 1, 28. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, diz o anjo. O Senhor é contigo. Aliás, Isabel que disse, O Senhor é contigo. És bendita entre todas as mulheres. Aqui é aquele momento em que Nossa Senhora é tocada por esse poder de Deus. Ela é reconhecida pelo anjo, por Santa Isabel, por nós, pela igreja, como aquela que é toda cheia do Espírito Santo. Ela é a plena de graça. Deus é contigo e és bendita entre todas as mulheres. É a palavra do anjo, melhor. O anjo Gabriel diz isso a Nossa Senhora. E Santa Isabel também vai dizer da grandeza de Nossa Senhora que traz no ventre o Redentor, o Salvador da humanidade. Tão simples as coisas de Deus, tão simples as coisas de Nossa Senhora. A gente precisa sempre atualizar esses grandes mistérios em nossas vidas. Como Nossa Senhora é verdadeiramente rainha, que cuida das coisas do rei, que senta ao lado do rei, que é coroada pelo rei. O filho que é rei coloca ao seu lado a mãe rainha para que ela possa com ele dividir os cuidados do reino, o zelo, todo o trabalho para que as almas não se percam, não conheçam a miséria e nem conheçam o pecado. Que a Virgem Maria interceda por mim e por você, pela sua família, pela sua casa, para que nós possamos cada vez mais ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. Ter amor à Eucaristia, ao altar, à nossa paróquia. Deus abençoa você ricamente, prezado você que trouxe as suas intenções hoje no nosso programa. Deus renova o seu ser, te abençoe e te guarde, santifique o seu coração e o coração da sua casa. Assim seja. Amém. Eu quero orar neste momento pelas pessoas que não são católicas e que escutam o nosso programa. Eu quero dizer para vocês que ela, a Virgem Maria, ela não é adorada pelos católicos como uma deusa. Ela é acolhida como nossa mãe. Porque Jesus quis que Nossa Senhora, na entrega que Ele fez dela a João, fosse a mãe de todos nós. E você que um dia foi católico, que rezou o terço, rezou a salva rainha, que gostava tanto de Maria, que tem saudade do terço, volte para a sua casa. Volte para a igreja. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha do líder lá da igreja onde você está, dos seus parentes radicais. Não precisa ter vergonha. Volte. Procure o sacerdote. da sua igreja, da sua paróquia. Vai lá com duas pessoas amigas da igreja. Fale, eu quero voltar. Eu quero ser um filho que tenha mãe. Eu quero obedecer a Jesus. Vai. Vai ao encontro de Maria. Volte à igreja. Quantas bênçãos Deus vai derramar no seu coração, mas com perseguição, comprovações. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa os católicos que afastaram da igreja para que volte ao redio. Abençoa, Senhor, aqueles que estão com saudade da igreja, com saudade de Nossa Senhora, do terço, do ofício, para que volte. Santifique a nós, Senhor, católicos, para que tenhamos fé, amor e grande devoção à Nossa Senhora. Fica, Senhor, conosco, encha-nos com teu Espírito Santo e dê-nos o alívio, a cura e a restauração das nossas fraquezas e dores, assim seja. Pela intercessão da Virgem Maria, Rainha e de São Miguel Arcanjo, cuja quaresma estamos vivendo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quarta-feira para você e os seus e a gente se encontra logo mais às 21 horas aqui no canal para a oração da noite. Abençoado o dia para você e todos de sua casa. Amém. Amém.